Se é sucesso a gente toca É pra tocar no paredão Vem com a Maria Janaína Antes eu me importava, mas isso passou Faz tempo que acabou e tu não acordou Ninguém me ouve, era amor Pode mandar mensagem, morrer de ligar Pode subir no poste que eu não vou voltar Se eu fiz, foi me livrar Mereço ser feliz, eu vou sofrer pra quê? O mundo é muito grande e não tem só você Você nunca me amou de verdade Todo mundo sabe, foi só falsidade Você nunca me amou de verdade Todo mundo sabe, foi só falsidade É pra tocar, é pra tocar no paredão Antes eu me importava, mas isso passou Faz tempo que acabou e tu não acordou Ninguém me ouve, era amor Pode mandar mensagem, morrer de ligar Pode subir no poste que eu não vou voltar Se eu fiz, foi me livrar Mereço ser feliz, eu vou sofrer pra quê? O mundo é muito grande e não tem só você Não vou fazer por quê? Você nunca me amou de verdade Todo mundo sabe, foi só falsidade Você nunca me amou de verdade Todo mundo sabe, foi só falsidade Você nunca me amou de verdade Todo mundo sabe, foi só falsidade Você nunca me amou de verdade Todo mundo sabe, foi só falsidade Você nunca me amou de verdade E esse é o piseiro das meninas Mari e Janaína pra tocar nos paredões E assim ó Pelo menos troca essa foto de perfil Esse é o corpo bronzeado Essa marquinha de fio Só de pensar nesse fiozinho Outra arranca contente Eu fico doente Ver você feliz sem eu Tá fritando a mente Você fica aí Você fica aí Beijando os carinhas Nada a ver E eu pensando em você Fico grilado Quando cê posta foto Balotar Escreve, localiza e beber Aí sabe me fazer beber Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe lutar bonito E nós só apaixonamos Mulher desse tipo Aí sabe me fazer beber Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe lutar bonito E nós se apaixonamos Mulher desse tipo Vem no pinceiro com Mari e Janaína Pra tocar nos paredões Pelo menos troca essa foto de perfil Esse é o corpo bronzeado Essa marquinha de fio Só de pensar nesse fiozinho Outra arranca contente Eu fico doente Eu fico doente Ver você feliz sem eu Tá fritando a mente Você fica aí Beijando os carinhas Nada a ver E eu pensando em você Fico grilado Quando cê posta foto Balotar Escreve, localiza e beber Aí sabe me fazer bebê Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe lutar bonito E nós só apaixonamos Mulher desse tipo Aí sabe me fazer beber Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe lutar bonito E nós se apaixonamos Mulher desse tipo Aí sabe me fazer beber Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe lutar bonito E nós se apaixonamos Mulher desse tipo Aí sabe me fazer beber Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe lutar bonito E nós se apaixonamos Mulher desse tipo Chama na porta É o piseiro das meninas Mari Zonaína E esse sucesso agora é com Mari Zonaína Toca nos paredões Eu tô legal na geral Tô de boa Que é sal na pisadinha Das meninas Já tô passando mal Coloca a mão pra cima E bate na palma da mão Esse som que contagia É o piseiro meu irmão Tô legal na geral Tô de boa Que é sal na pisadinha Das meninas Já tô passando mal Coloca a mão pra cima E bate na palma da mão Som que contagia É o piseiro meu irmão Tô no meio da galera Os gatinhos me esperam Tome uísque de montão Só não pode ficar bebo Para não cair no chão Tô no meio da galera Macharada me espera Tome uísque de montão Só não pode ficar bebo Para não cair no chão Eu tô legal na geral Tô de boa Que é sal na pisadinha Das meninas Já tô passando mal Coloca a mão pra cima E bate na palma da mão Esse som que contagia É o piseiro meu irmão Tô legal na geral Tô de boa Que é sal na pisadinha Das meninas Já tô passando mal Coloca a mão pra cima E bate na palma da mão Som que contagia É o piseiro meu irmão Tô legal na geral Tô de boa Que é sal na pisadinha Das meninas Já tô passando mal Coloca a mão pra cima E bate na palma da mão Esse som que contagia É o piseiro meu irmão Tô legal na geral Tô de boa Que é sal na pisadinha Das meninas Já tô passando mal Coloca a mão pra cima E bate na palma da mão Esse som que contagia É o piseiro meu irmão Tô no meio da galera Macharada me espera Tome uísque de montão Só não pode ficar bebo Para não cair no chão Tô no meio da galera Os gatinhos me espera Tome uísque de montão Só não pode ficar bebo Para não cair no chão Tô legal na geral Tô de boa Que é sal na pisadinha Das meninas Já tô passando mal Coloca a mão pra cima E bate na palma da mão Som que contagia É o piseiro meu irmão Eu vou lá na geral Oh, oh, oh E essa é a provoca Simões B Gill Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada Tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada O paredão Vai jogando a raba Cheguei no piseiro Vejo essa safada Que tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada Do paredão Vai jogando a raba Eu vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra rabada Essa safada Para de olhar pra mim Assim se começava até o fim Porque eu gosto de crescer Sei que eu faço gostosinho Vamo ali, tava e ela no escurinho Sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu boy Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu boy Paredão que é paredão Também toca Marinho Jonaíra Joga pra cima Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada Que tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Vai crescer na raba Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada Do paredão Ela vai jogando a raba Eu vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra rabada É só se para de olhar pra mim Eu sei se começar vai até o fim Porque eu passo de tecer Eu sei que eu faço gostosinho Vamos ali na viela no escurinho Sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu boy Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu boy Joga, joga, joga essa raba Joga, joga, em cima do paredão Ô, sucesso Tom, 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 tom Aô, Mário e Janaína pra vocês Você foi mentira e eu fui verdade Me entreguei por inteiro e você só metade Da metade pro fim o seu amor foi falso Eu sempre fui completo e você só pedaço Então diz por que foi assim Tu teve a oportunidade de ser feliz Eu não quero isso pra mim Isso não é normal Não quero amor de self, amor de rede social Amor de self, amor de rede social Não quero isso pra mim Isso não é normal Não quero amor de self, amor de rede social Amor de self, amor de rede social Não me lembre a mão Chega mais minha parceira, mais Amor de selfie, amor de rede social Não fala não, viu? Tem que ser cara a cara Você foi mentira e eu fui verdade Metade, me entreguei por inteiro e você só metade Da metade por fim o seu amor foi falso Eu sempre fui completo e você só pedaço Então diz por que foi assim Tu teve a oportunidade de ser feliz Eu não quero isso pra mim Isso não é normal Não quero amor de selfie, amor de rede social Amor de selfie, amor de rede social Não quero isso pra mim Isso não é normal Não quero amor de selfie, amor de rede social Amor de selfie, amor de rede social Eu não quero isso pra mim Isso não é normal Não ter amor de self, amor de rede social Amor de self, amor de rede social Não quero isso pra mim Isso não é normal Não ter amor de self, amor de rede social Amor de self, amor de rede social Não me lembra mal E essa é o sucesso Mari Junaína ao vivo pra você Essa é boa viu Alucinada Corpus Academia Que é parceira Ela é blogueirinha, vive na academia Bosta de segunda a quinta, os recebidos todo dia Chega sexta-feira, viajar pra praia Eu em casa vendo histórias sem entender nada Jim, biquíni portado na luz de dom Como é que ela banca isso tudo vendendo amor? Escuta aí! Tira foto de biquíni com as amigas na lancha Mas cadê o véi? Mas cadê o véi? Na mão é fone 12, dizendo que banca Mas cadê o véi? Isso ela não mostra? Tira foto de biquíni com as amigas na lancha Mas cadê o véi? Mas cadê o véi? Na mão é fone 12, dizendo que banca Mas cadê o véi? Isso ela não mostra Ela é blogueirinha, vive na academia Bosta de segunda a quinta, os recebidos todo dia Chega sexta-feira, viajar pra praia Eu em casa vendo histórias sem entender nada Jim, biquíni portado na luz de dom Como é que ela banca isso tudo vendendo amor? Cadê o véi? Tira foto de biquíni com as amigas na lancha Mas cadê o véi? Mas cadê o véi? Na mão é fone 12, dizendo que banca Mas cadê o véi? Isso ela não mostra Tira foto de biquíni com as amigas na lancha Mas cadê o véi? Mas cadê o véi? Na mão é fone 12, dizendo que banca Mas cadê o véi? Isso ela não mostra Tira foto de biquíni com as amigas na lancha Mas cadê o véi? Mas cadê o véi? Na mão é bonitosa e dizendo que banca Mas cadê o véi? Se ela não mostra Tira foto de biquíni com as amigas da lancha Mas cadê o véi? Mas cadê o véi? Na mão é bonitosa e dizendo que banca Mas cadê o véi? Se ela não mostra Essa é estouro, papai Vai pra praia, anda de lancha Toma gin potável E é tudo ela que banca Mas só que não, papai Chama, chama o véi Chama o véi que ele vem E essa é pra piseirar, viu? É pra dançar e descer até o chão Vem com o Maris e o Naíra, vem O baile tá mole assim, a menina tá um veneno O paredão tá no talo e ela faz o movimento Vou convocar os meninos que o bonde patrocina Chama a Carol E a Maria Janaína A menina é rei e não tem pena não Arrasta pra dentro do carro pra levar catucadão Menina é rei e não tem pena não Arrasta pra dentro do carro pra levar catucadão Catucadão, bota, bota, bota novinha Balança o celtinho Balança o celtinho Catucadão, bota, bota novinha Balança o celtinho Balança o celtinho Catucadão, bota, bota novinha Balança o celtinho Balança o celtinho, meu irmão Ei! Essa é pra você que tem um celtas, viu? O baile tá mole assim, a menina tá um veneno Parei cantar no galo e ela faz um movimento Vou convocar os meninos que o bonde patrocina Chama Maria Carol, que também é janaína Menina, e não tem pena não Arrasta pra dentro do céu, tá pra levar catucadão Menina, e não tem pena não Arrasta pra dentro do céu, tá pra levar catucadão Catucadão, bota a novinha, balança o celtinho Catucadão, bota a bota a novinha Balança o celtinho, balança o celtinho Catucadão, bota a bota a novinha Balança o celtinho, balança o celtinho, meu irmão Estourou! É mais um hit Nariz janaína Mais um sucesso pra tocar os paredões Eu tentei te esquecer, falhei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo quer perto O seu beijo, seu fogo, tu tem um palco que me deixa louco Rodei, rodei, rodei e olha onde eu tô de novo Sabe porquê que tu me tem Porque tu senta com carinha de neném Sabe porquê que tu me tem É porquê que tu senta com carinha de neném Com carinha de neném Eu tentei te esquecer, falhei com sucesso Eu até te esquecer, falhei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo quer perto Sabe porquê que tu me tem É porquê que tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que dor tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Cê é Mário Janaína, ao vivo pra você curtir Alô, meu parceiro, seco CD Essa é pra você estourar nos faredões Pra que fui me apaixonar por essa malandra Por essa bandida que só quis me usar Só quis me enganar ter um chá de cama Como é que não gama nessa safada? Uou, todo mundo falou Pra não chanar, mas o meu coração chanou Uou, é que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu sendo, sendo, sendo sem sentimento É que eu sendo, 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 sendo sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Mariana Janaína Mariana, mariana Esperou? Por que fui me apaixonar por essa malandra? Por essa bandida que só quis me usar Só quis me enganar ter um chá de cama Como é que não gama nessa safada? Uou, todo mundo falou Pra não chanar, mas o meu coração chanou Uou, é que ela tem fama É ruim o amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu sendo, 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 sendo sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu sendo, 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 sendo sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Não acompanha minha vida que eu não sou novela, bebê Deve não nos acabou Por que é que você tá me vigiando, amor? Sente falta, mas não consegue me esconder A primeira dos meus histórias é você beber E quer saber da minha vida, então vou te ajudar E diz que me superou Eu vou voltar por cima e quer saber da minha vida Arrasta pra cima, que não tem mais amor Fica perguntando quem é esse monte de amigo Arrasta pra cima E diz que me superou Eu vou voltar por cima e quer saber da minha vida Arrasta pra cima, que não tem mais amor Fica perguntando quem é esse monte de amigo Arrasta pra cima Arrasta pra cima, bebê, que apareceu na ilha Terminamos, acabou, por que você tá me vigiando? Sente falta, mas não consegue esconder A primeira do mês estou a exibir você E quer saber da minha vida, então vou te ajudar E diz que me superou, eu ao voltar você me quer saber da minha vida Arrasta pra cima, que não tem mais amor Mas fica perguntando quem é esse monte de amigo Arrasta pra cima, que diz que me superou Eu ao voltar você me quer saber da minha vida Arrasta pra cima, que não tem mais amor Fica perguntando quem é esse monte de amigo Arrasta pra cima, que diz que me superou Eu ao voltar você me quer saber da minha vida Arrasta pra cima, que não tem mais amor Vai ficar perguntando quem é esse monte de amigo Arrasta pra cima, e diz quem me superou Deu a volta pra cima e quer saber da minha vida Arrasta pra cima, que não tem mais amor Fica perguntando quem é esse monte de amigo Arrasta pra cima, e diz quem me superou Deu a volta pra cima e quer saber da minha vida Arrasta pra cima, que não tem mais amor Vai ficar perguntando quem é esse monte de amigo Arrasta pra cima Ei, Janaína Não quer saber de nada Mas é a primeira pessoa que vê meus stories, viu? Alô, DJ Hilton Marnie Junto com Mari e Janaína Bolo, parceiro Meu amor Ainda é seu Sempre lhe perteceu Nunca vai, nunca pensa, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor É todinho seu Esse amor Sempre lhe perteceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor Esse amor É todinho seu Esse amor Sempre lhe perteceu Esse amor É todinho seu É todinho seu É todinho seu Esse amor Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor É todinho seu Esse amor Sempre lhe perteceu Oh, 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 oh Ei, ei, ei Oh, 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 oh Maris, Anaína Ao vivo pra você curtir Vamos embora, home beer Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei eu mudar pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz os farminhos só pra te atiçar Eu e a mesma era me enganar Me enganar Quero tanto seu amor Quando eu vi foi love Me entreguei no love Quero ser o seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Cenas de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Cenas de amor Cenas de amor Oh, 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 oh Cenas de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei eu mudar Tentei eu mudar pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Perdi minha cabeça, amor Fiz os farminhos só pra te atiçar Teve a mesma era me enganar Me enganar Quero tanto seu amor Quando eu vi foi love Quando eu vi foi love Me entreguei no love Quero ser o seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Cenas de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Cenas de amor Cenas de amor Oh, 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 oh Cenas de amor Oh, 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 oh Cenas de amor Oh, 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 oh Cenas de amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mari Janaína E é sucesso Por onde passa Mari Janaína pra vocês Zilu Não precisa descrever o nosso sentimento Se vai durar a vida inteira ou só um momento Quando eu tô consigo o mundo para Só o seu sorriso me acalma eu fico bem Não quero mais ninguém O nosso beijo dispensa a legenda Eu sou doido por esse moreno Não troco ele nem por mil esquema O nosso beijo dispensa a legenda Eu sou doido por esse moreno Não troco ele nem por mil esquema Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh O nosso sentimento Se vai durar a vida inteira ou só um momento Quando eu tô consigo o mundo para Só o seu sorriso me acalma eu fico bem Não quero mais ninguém O nosso beijo dispensa a legenda Eu sou doido por esse moreno Não troco ele nem por mil esquema O nosso beijo dispensa a legenda Eu sou doido por esse moreno Não troco ele nem por mil esquema O nosso beijo dispensa a legenda Eu sou doido por esse moreno Não troco ele nem por mil esquema O nosso beijo dispensa a legenda Eu sou doido por esse moreno Não troco ele nem é por mim o esquema Eita moreno Marisona ainda não se troca nem por mim o esquema É assim Ei menino, bora dar um rolé com Mari e Janaína, bora? Vem, vem comigo assim Tô de rolê lá em Campina, parei no posto dos gols Na putaria rolando naquele ritmo louco Bichinha tudo beba, descendo até o chão Mari e Janaína tocando no paredão Tô de rolê lá em Campina, parei no posto dos gols Na putaria rolando naquele ritmo louco As menina tudo beba, descendo até o chão E a Mari e Janaína tocando no paredão Eu disse é farrear no posto, é só no paredão Se acabar o dinheiro a gente passa no cartão É farrear no posto, é só no paredão Se o problema for dinheiro eu vou passar o meu cartão É farrear no posto, é só no paredão Se o problema for dinheiro eu vou passar meu cartão É farrear no posto, é só no paredão Se o problema for dinheiro eu chamo o velho da lancha De rolê lá em Campina, parei no posto dos gols Na putaria rolando naquele ritmo louco Menina tudo beba, descendo até o chão E a Mari e Janaína tocando no paredão De rolê lá em Campina, parei no posto dos gols Na putaria rolando naquele ritmo louco As menina tudo beba, descendo até o chão Mari e Janaína tocando no paredão Eu disse é farrear no posto, é só no paredão Se o problema for dinheiro eu vou passar o meu cartão É farrear no posto, é só no paredão Se acabar o dinheiro eu vou passar o meu cartão É farrear no posto, é só no paredão Oh, piseiro, chama a Mari e a Janaína Que elas lá Bora! Esse tempo de correr atrás, já passou Esse coraçãozinho aqui, de tanto apanhar calejou Tô me amando mais, dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida E se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando ver essa boquinha, outra boquinha, beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando ver essa boquinha, outra boquinha, beijar Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar, calejou Tô me amando, mas Dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da minha vida E se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando ver essa pouquinho A outra pouquinho a beijar Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando ver essa pouquinho a outra pouquinho a beijar Se prepara pra chorar Quando ver essa pouquinho a outra pouquinho a beijar Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando ver essa pouquinho a outra pouquinho a beijar Se prepara pra chorar 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 Quando ver essa pouquinho a outra pouquinho a beijar Se prepara pra chorar 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 Essa gente toca Alô, meu parceiro, Sancler Cedes Com moral de Riacho Frio Aquele abraço, meu parceiro Você poderia ter caprichado Menos o beijo Devia ter pegado leve Na hora de amar Podia ter falado não Ao invés de aceito Talvez a história Que a gente não tá condita Eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E o que adiantou Nada Você só queria brincar Sim Eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena O beijo da morena Se na balada Eu sei lá Não faltou esquema É culpa da morena O beijo da morena Eu te falei Eu te avisei, viu? É a morena, papai Simbó, simbó Você podia ter caprichado Menos o beijo Devia ter pegado leve Na hora de amar Podia ter falado Podia ter falado não Ao invés de aceito Talvez a história da gente Não tá condita Eu dei pra você Tudo Tudo que tinha pra dar E o que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena O beijo da morena Eu disse sim Na balada Eu sei lá Não faltou esquema É culpa da morena O beijo da morena Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena O beijo da morena Se na balada Eu sei lá Não faltou esquema É culpa da morena O beijo da morena Chama, chama, chama no piseiro Você é Maria Janaína, papai Ao vivo pra você Curtir e dançar Aô, sucesso! Mariana Aina pra você Diz que eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bemuda que eu quero, você é sério Bramas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Porque você precisa de um retoque total Vou transformar o seu asco em arte final Agora não tem jeito, sentar num acilado É cada um possível ser por mim, mas nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Uh, galerinha de Brasília, curtir com a gente Bora família, bora família O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu asco em arte final Agora não tem jeito, sentar num acilado É cada um possível ser por mim, mas nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Uh, é sucesso que a gente toca Viva, viva, eu não fiz ele É pra tocar no paredão Esse eu te amo, tá faltando letra Parece que você guardou o sentimento na gaveta Cuidado que rotina não segura relacionamento Do jeito que eu aprendi a te amar, eu desaprendo Se eu me acostumar e outro beijo Se eu me acostumar e outro abraço a Deus Bye, bye Não te quero mais Se eu me acostumar e outro beijo Se eu me acostumar e outro abraço a Deus Se eu me acostumar e outro beijo Esse eu te amo, tá faltando letra Parece que você guardou o sentimento na gaveta Cuidado que rotina não segura relacionamento Do jeito que eu aprendi a te amar, eu desaprendo Se eu me acostumar e outro beijo Se eu me acostumar e outro abraço a Deus Bye, bye Não te quero mais Se eu me acostumar e outro beijo Se eu me acostumar e outro abraço a Deus Bye, bye Não te quero mais Se eu me acostumar e outro beijo Se eu me acostumar e outro abraço a Deus Bye, bye Não te quero mais Se eu me acostumar e outro abraço a Deus Se eu me acostumar e outro abraço a Deus Bye, bye Não te quero mais E esse é o Piseiro das Meninas Alô, Jones do Paredão Toca Maris de Anaína Que é sucesso Eu disse vai Vai achando que não vai doer E vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acaba Quando o teu corre passa Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Eu disse vai Vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando o teu corre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Tu pode até ligar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom 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 Chama no piseiro Marisanaína Marisana pits Mais uma pra tocar nos paredóis Sem mais um janeiro vivo, viu? Essa é pra você descer até o chão Eu já te ensinei, agora eu vou mostrar Como é que faz o tagaragata Eu já te ensinei, agora eu vou mostrar Como é que faz o tagaragata Desce, sobe, sobe, desce, remexe, mexe Desce, sobe, sobe, desce, remexe, mexe E pega com pressão, vai descendo até o chão Ao chão desse tampuzão, eu vou mexendo o paredão Eu já te ensinei, agora eu vou mostrar Como é que faz o tagaragata Eu já te ensinei, agora eu vou mostrar Como é que faz o tagaragata Desce, sobe, sobe, desce, remexe, mexe Desce, sobe, sobe, desce, remexe, mexe E pega com pressão, vai descendo até o chão Ao chão desse tampuzão, eu vou mexendo o paredão Vai, vai novinha, desce Desce novinha, vai 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 Desce novinha, vai